Gente, não sei se vocês viram no Instagram da Luísa Mel, eles resgataram 135 cachorros que estavam apanhando os cachorros, passando mal lá. Agora precisa de ajuda, tá? Então vocês entram aqui nesse Instagram dela aqui e vê lá as contas pra vocês ajudar. Eles resgataram, ela faz esse trabalho de resgate com o animal, só que dessa vez foram 135 cachorros. É cachorro demais, imagina, do nada aparece 135 cachorros na sua casa, como é que você cuida? Então ela precisa de ajuda e pode ser o quanto você puder, você aí que às vezes é difícil, né? Você parar um tempo pra doar, ai meu Deus, ir lá no banco, fazer transferência aqui pelo celular. Mas pode ser o quanto você puder, 5 reais, 10, a quantidade de pessoas pode ajudar muito esses animais, tá? Talvez você deva conhecer a minha cachorrinha com a Luísa, né? Que ela mora, que é linda, você deve olhar. Ai, tem de raça, é comprada. Não é comprada não, tá gente? Não é comprada, foi uma amiga nossa que teve, tinha filhotes, e aí acho que ela teve uns 4 filhotinhas, não podia criar todos, né? E como a gente mora perto, do lado, e a gente já queria um cachorrinho, ela perguntou se a gente queria, a gente ficou. Eu já tive vários cachorros, eu tive a Minerva, que eu adotei numa casa de adoção também, há muito tempo já. Foi na Fundação Apipa, inclusive, quem quiser também ajudar, a Apipa é de Teresina, no Piauí. É uma casinha que cuida de animais, não é nem só cachorro, são animais, gato, vixe, tanto animal que tem lá. E você que pensa em adotar um animal, ter um animalzinho, gente, animal não é brinquedo, tá? Não é brinquedo animal. Ah, não sei se eu vou aguentar criar agora, vou dar pra fulano. Não é assim, tá? Que se cria um animal, você tem que ter um... É uma vidinha, né? Uma vidinha que tá aqui com você, companheiro pra você, muitas vezes pra vida inteira, né? Ou como eu, né? Porque na minha casa já teve bem uns 7 cachorros, assim, dentro do meu pai. Meu pai que gostava de cachorro.